Oi gente, tudo bem? Vocês viram a música que a minha criadora lançou? Ai, ela é tão linda! Eu fiquei apaixonada, até parece uma poesia. Vocês querem cantar comigo? Já conhecem o refrão? Então vamos lá! Ei, me chama amiga, tô aqui pra você, me chama amiga, liga que eu vou atender. E o resto da música, vocês já conhecem? Me chama agora e vê se não me enrola, hein amiga? Liga logo pra mim! Me chama, me chama, me chama amiga, você sabe que eu gosto de você. E quando toco o meu celular, eu fico louca! E quero saber se é você que tá me ligando. Chega, vem logo amiga e vamos conversar. Nós aprontamos tantas coisas juntas, né? E exageramos na nossa make. Na verdade, eu tô bem linda hoje. Manda um comentário pra mim, diz como você tá. Você exagerou na make e é, hein? Conta, conta pra mim. E aí, vem de novo, eu rio de tudo, das suas piadas sem graça, hahaha, é verdade. E aí vem, canta o refrão comigo. Ei, me chama amiga, tô aqui pra você. Me chama amiga, eu vou logo te atender, tá? Amiga, me chama, me chama. Eu quero te contar um segredo. Me chama, o papo. Ai meu Deus, me chama. Se quiser que eu te ajude, me chama, me chama, me chama. Eu tô aqui amiga. Ó, eu tô aqui, você pode contar comigo porque você precisar, tá? Me chama e juntas a gente faz até a lição da escola, agora ainda mais nessa aula online. Me chama, pode ser pra jogar, pode ser pra conversar, pra tudo ou pra nada. Ei amiga, me chama, me chama, me chama. Beijão, espero que vocês tenham gostado da música da minha mamãe, da minha criadora. Um beijo, se inscreve no canal, deixa seu like e até o próximo encontro nosso. Mua, mua, mua.